Rafael, você ali quando estava com o Blogabet, cara, aquela época do Blogabet era muito massa, a maioria dos aporteadores utilizavam. Eu ainda tenho, pô. Você atualiza ele? Eu atualizo, tá lá, tem uma aberta e aberta. Surgiu oportunidade de trabalhar em algum sindicato, alguma coisa do tipo? Pô, então, eu fiz um teste no sindicato por, sei lá, uns dois anos, mas nunca tive nem que sim, nem que não. Até hoje, assim, não virou, mas só isso, só, de sindicato, só isso. Mas era uma coisa que eu tinha vontade pra caramba, mesmo, pra saber, pra experimentar, porque eu já tinha vários relatos, assim, sabe, tipo, de pessoas próximas, né, que participaram e aí cada um contava uma coisa, era legal pra caramba, assim, de pressão que tomava, assim, sabe, porque deve ser diferente, né, meu? Deve ser uma pressão diferente, que eu não sei nem descrever, né, mas deve ser uma pressão outra ali, né, mano? Só que seu caminho acabou indo por outro lado, né, e hoje você ia acabar sem tanto tempo. Quais foram as dificuldades que você enfrentou ao longo da sua caminhada? Que você, uma coisa, assim, que você teve, é, demorou um pouquinho pra virar a chavinha, que depois que virou, não deu muito certo pra você. Ah, eu acho que foi mais, assim, a parte mental, assim, né, de, porque, assim, você tem que ter muita disciplina, cara, e ser disciplinado não é fácil. É. Em qualquer área. Até pra você, tipo, ah, vou entrar pra academia, é difícil você ter disciplina. Então, assim, você pegar uma disciplina dentro disso daí, que envolve um esporte que você gosta, um time que você goste, dinheiro, é complicado, né? Então, essa parte da disciplina, assim, pra você, sabe, mesmo quando você tá tomando um head pra caramba, você continuar fazendo o certo ali, e essa parte é difícil pra caramba, é difícil pra caramba, e é um aprendizado, assim, contínuo, né? Porque, assim, pô, às vezes eu fico puto ainda, às vezes quando eu tomo uns head lá, que falo, meu Deus, sabe, aqueles head aos 90, nossa, deu um ódio, mas aquela coisa que, assim, passa dois minutos e eu já esqueci, sabe, passou. Mas a minha principal dificuldade foi essa parte do mindset, assim, é bem difícil. E o que foi que você fez, assim, pra poder melhorar isso? Ah, cara, eu gosto, assim, o que eu fiz mais foi consumir conteúdo de pessoas que tratam desse assunto. Então, por exemplo, o Danilo Pereira foi um cara que fala muito disso, né? Então, consumir conteúdos desse tipo pra poder firmar aquilo na minha cabeça, entendeu? Que, assim, eu vou passar por bad run, não adianta eu tentar recuperar a head, sabe? Que, numa hora, começou a fluir, sabe? Começou a fluir. Aí foi que foi. E aí depois que você... Aí eu comecei, por exemplo, aí eu entrei lá na primeira empresa que eu trabalhei, e o cara que era meu chefe, eu tenho contato com ele até hoje, ele é inglês. Aí o cara, assim, uma outra já cultura de aposta com outros tipos de conteúdos, assim, que eu também aproveitei e sugava o cara pra caramba, pô. É aquela coisa, se o cara for, não, pode perguntar. Aí eu pergunto. Então, eu comecei a... E aí você começa a ver, tipo, o jeito de... Dos caras trabalharem em outros tipos de mercado, entendeu? Porque o pessoal, acostumado, por exemplo, com casas mais europeias, assim, trabalha com... Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção na época, né? Eu perguntei pra ele, falei, ah, qual que é o mercado que você é mais lucrativo? Eu perguntei pra ele. Porque a gente tava conversando, né? Eu falei que eu gostava em handicap asiático, tal, tal, tal. E aí, o mercado que ele é mais lucrativo, cara, ele me mostrou isso daí. Era o primeiro marcador do jogo. O cara que faz o primeiro gol do jogo. O jogador? O jogador, o jogador. Tipo assim, vai, sei lá, Mbappé pra marcar o primeiro gol do jogo. Eu falei, pô, eu conheço ninguém que eu nunca tive com isso. Porque na minha cabeça, você vê como que já tem aquela trava, né? Na minha cabeça era o quê? Pô, é sorte demais, cara. Tem 20... São bem altos, né, também. Por exemplo, você tirando os goleiros, são 20 jogadores, qualquer um pode fazer o gol ali. Claro que o atacante tem mais chance do que o zagueiro. Mas é um mercado que eu falava, puta, né? É muito aleatório isso daí. Só que aí, ele me mostrou, a gente foi no estádio junto um dia lá, ele me mostrou no live, né? Ali, ao vivo, que ele analisava e tudo mais. Eu falava, puta, meu, faz muito sentido. Só que aquela coisa, você toma muito red, cara. Você toma muito, toma muito. Só que quando você pega, é no mínimo ali, vai, uma mod média ali e odd 6, por exemplo. Então, assim, você vai tomar muito red, mas na hora que você engata dois, três seguidos ali, pô, fica legal, entendeu? Aí, eu falei, caramba, então, aí foi ali que você começou a ver que eu falo, meu, não tem um certo e errado, cara. É testar e anotar três meses ali, quatro meses, e ver que funciona, entendeu? E aí, eu fiquei, eu falei, caramba, o cara é bom nesse negócio. E aí, eu comecei a ter essas experiências, assim, e aí você vai, aquela coisa, vai anotando o que serve, o que não serve. Você foi de lado e assim que foi. São poucos apostadores que têm essa coragem, né? De validar uma metodologia com essas odds altas, com essa variação também. A maioria não quer, não gostava. E assim, onde ele gostava mais, que é o período que era, eu falava, caramba, era a Copa da Inglaterra, pô. Essas Copas aí, Carabao Cup, Copa da Liga e Copa da Inglaterra, que os times normalmente costumam ir com as reservas. Putz, aí, meu, é um abraço. Porque aí, a casa cotava lá o jogador, tipo, sei lá, o Salah era o principal ali, o favorito. E ele começava no banco, e ele já sabia que quem ia começar jogando era o outro fulano, que estava lá com a cota lá no alto, aí, o caixão era preto. Então, o cara era diferenciado. Massa, cara. E aí, meu, é um abraço.